Rô, conta pra gente então, as blusas de lã continuam vendendo? Continuam vendendo. Só que a de linha realmente vai arrebentar a boca do balão nesse verão, né? Aliás, é a Natalinha, que a gente só tava brincando, Natalinha. Gente, eu vou apresentar pra vocês um tipo de linha que é chamada linha bucle. Bucle. É uma linha que você pode lavar, passar, tudo pode entrar na secadora, tudo. Na máquina de lavar. E a linha continua em cima, né? Igualzinha. Dá uma olhada aqui, ó. A linha bucle, uma qualidade excelente. Olha só esses conjuntos que eu tô apresentando pra você, tá vendo? O conjunto, saindo por R$10,00. R$10,00 o conjunto. Uma das melhores linhas que tem no mercado. Olha só esse conjunto. R$10,00 também. Tem várias cores. Tem várias cores e vários modelos, né? Também. R$10,00 o conjunto. E esse aqui só vende de conjunto, né? Só de conjunto, é. Não dá pra vender separador. Olha esse aqui que é mais com coletinho, né? R$10,00 esse aqui de linha. Tá muito barato pro verão agora, um conjunto fresquinho. E essas blusinhas aqui também em linha bucle. Linha bucle. Vocês estão fazendo por quanto? Olha esse aqui com golinha. R$5,00 qualquer peça. Lógico, é sempre importante a gente frisar. R$5,00? R$5,00. É sempre importante a gente frisar que existem outros modelos, outras cores. Isso, outras cores. Você pode vir aqui escolher. Isso aqui é só um exemplo das blusas em linha bucle. R$5,00 cada uma dessas aqui. E continua a promoção das outras blusas em linha também, em lã, que estão R$15,00. R$15,00. Cada uma dessas aí é R$15,00. A promoção aqui na Natália Fashion fica até sexta-feira e ele se acontece todos os dias, nas 9 da manhã até as 8 horas da noite, tá? Só tem duas lojas que não abrem no domingo. Anota o endereço. No Express Shop, Rua Serra de Bragança, número 336, no Tatuapé, que é essa loja que a gente está. E o Stand Center, Avenida Jabaquara, número 833, na Praça da Árvore. Anota os outros endereços que abrem, inclusive, no domingo. Star Shop, Avenida dos Autonomistas, número 1155, em Osasco. E Avenida Lins de Vasconcelos, número 1385, isso é na climação, né? Central de telefones para você ter mais informações, 574-8112. Essa linha vai vender bem, é hiper fresquinha agora no verão e você vai gostar. Não fica. Não fica.